Fala galera, tudo bem com vocês? Júnior da RJR LEDs Automotivos, Amarok na nossa loja, caminhonete Full LED Premium ASX para o baixo, alto, farol de milha e lanterna farolete, com a nossa qualidade de LEDs Premium ASX também fizemos aqui parte traseira da caminhonete, luz de ré mais luz de placa vamos mostrar aqui no detalhe para vocês conferirem, com nossos LEDs Premium ASX também, 6000K, alta intensidade sai aquela luz amarelada e entra nossos LEDs Premium ASX com alta intensidade de iluminação, qualidade impecável parte interna, fizemos também iluminação teto central e teto leitura, vamos mostrar para vocês aqui 6000K, sai também aquelas luzes amareladas e entra nossos LEDs de qualidade ASX Premium o telefone está na telinha, já vai anotando para você adquirir LED de qualidade aqui da RJR LEDs Automotivos e a linha de corte dos nossos LEDs perfeito, farol alto, baixo e farol de milha, 6000K, alta intensidade, Amarok Full LED ASX esta é RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo o e aí o e aí o e aí o e aí